Olá, sejam todas e todas muito bem-vindos à minha apresentação. Eu me chamo Thayla Viana e sou graduando em licenciatura em Biologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E atualmente estou cursando o sétimo semestre. É necessário dizer que este trabalho ocorreu dentro do projeto PIBID no ano de 2019, no Centro Territorial de Educação Profissional Recôncavo II, Alberto Torres, localizado na cidade de Cruz das Almas, Bahia. E teve como principal objetivo promover discussões sobre a sexualidade dentro da escola, visto que a adolescência é uma fase que ocorre mudanças, incertezas e conflitos em relação à sexualidade, e que exige o diálogo por parte dos pais e da escola. Mas nem sempre isso acontece, o que acaba gerando mais dúvidas e mais incertezas a esses jovens. E eles acabam recorrendo à internet ou amigos de uma mesma faixa etária por se sentirem mais confortáveis e, muitas das vezes, adquirem informações erróneas. O único alvo deste trabalho foram os estudantes do curso técnico de Nutrição, Administração, Informática e Secretariado, totalizando a participação de 150 alunos. As intervenções pedagógicas foram realizadas em quatro etapas. A primeira etapa do trabalho foi a aplicação do questionário diagnóstico para o tratamento dos temas, de acordo com o interesse e afinidade dos alunos. E os resultados revelaram que os temas de maior interesse foram as infecções sexualmente transmissíveis, seguido de masturbação masculina e feminina. Já na segunda etapa, foi aplicado um pré-teste com 11 questões, tendo como base os temas escolhidos pelos alunos, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis e masturbação. Isso foi feito para analisar os conhecimentos prévios sobre os temas escolhidos. Em uma das questões sobre ISTs, foi perguntado quais os métodos de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis, e 90% dos alunos responderam que o uso de preservativos e fazer exames regularmente é a opção correta de se prevenir. Já em outra questão, é possível observar que grilalunos não consideram o ato de se masturbar errado, apesar de não saberem se é mito ou não o sêmen endurecer por falta de ejaculação. Mesmo sabendo que a masturbação ainda pode ser considerada um tabu na sociedade, é necessário que as pessoas compreendam que esta prática é normal, saudável e importante para o autoconhecimento do corpo. Na terceira etapa, foi realizada duas palestras. A primeira foi realizada com a enfermeira do município de Cruz das Almas, Bahia, onde ela tratou sobre infecções sexualmente transmissíveis e apresentou aos alunos o conceito as principais infecções sexualmente transmissíveis e as diversas maneiras de prevenção. Após a palestra, houve uma dinâmica relacionada ao tema, com o objetivo de demonstrar aos alunos a importância do uso dos preservativos em todas as relações sexuais. A segunda palestra, para abordar a realizada apresentando aos alunos o primeiro episódio da série Big Mouth na Netflix. O nome do episódio é O Milagre da Ejaculação e retrata de maneira descontraída o processo de mudanças corporais e hormonais com o início da puberdade. A mediação desse episódio foi feita por um professor da FRB. Nessa mediação, foi abordado o histórico da masturbação, considerado pecado pelas religiões, proibido pela sociedade e, como cientistas da época, traziam dados para comprovar que o ato de masturbação causava doenças. Na última etapa, foi solicitado que os alunos respondessem um pós-questionário, o objetivo de analisar a realização do projeto. E neste questionário, foi possível observar que 57% dos alunos afirmaram que estes temas não foram discutidos em sala de aula pelos professores, o que nos faz refletir que essa abordagem ainda está voltada para aspectos anatômicos e fisiológicos. A grande maioria dos alunos afirmam que o projeto contribuiu no processo de aprendizagem e tiveram a oportunidade de sanar suas dúvidas. Esses aspectos só reforçam ainda mais a necessidade de promover ações no ambiente escolar voltadas para essa temática. Por fim, constata-se que o ambiente escolar deve servir para complementar os conhecimentos sobre sexualidade desses alunos e deve estar preparado para sanar as dúvidas e curiosidades que os alunos possam ter e entendendo que seu primeiro contato com a educação sexual deve acontecer na família. Muito obrigada!